A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BIPRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o filtramento aqui? O que é? 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 Né? Red Ear Sliders Turtle Né? 15,000 Eastern Mud Turtle Mga River Cooter Ito yung malalaking version Sa mga koi Mas maglalaking Mas maaba pa sa brasa po Pag isa 20,000 pesos 20,000 pesos Pag isa Pag isa Pag isa Pag isa Meron din silang malapati Sigura to 1.5 Meron din mga off colors Ito yung iba Hindi ko alam tawag sa kulay na yan Ibang mga kalabasi dito Hindi ko alam tawag Pura mga off colors O que é o que é? A gente vai vir com cá Depois, tem uma revidção Isso é o revidção deles R$10,000 Ainda mais uma coisa, o Silver E o Silver E o Floridão Então, estamos aqui no Koi Village de Bot Haimilim para pick-up o ating Tortoise. Então, nós vamos comprar um pouco de 4 toys para ele, com o Charles. Mas na mesma hora, nós vamos ver o que está aqui. Ok, estamos aqui. O que é isso? Ah, eu vou escolher. Ah, ok. Quantos pedras são todos? R$10,00. 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 Ah, é meio tinto. Eto é o pula. Pag inalha, você vai pegar um pouco. Ah, não é malo. Eto, pode ser mais tinto. Galinho, né? Maravilha. Maravilha. Mas como é o enclosures? Ah, não é? Ah, ok. Ah, ok. O sige, mamimili na tayo. Pwede ba alisin to? Sige, sir. Para makapili tayo maigi. Ok. Piliin natin maigi kung sino yung mga active. Kumain na sila ngayon kuya, no? Sabi, check down natin yung mata. Tama ba kuya? At yung ilong. Ah, ok to. Araw-araw yung, ah, binibilad niya araw-araw. Ok, sige. Eto medyo malaki ng konti. Eto medyo malaki ng mga. Ang bukip nila, oh. Ang bukip nila, oh. Por que o Diretor? Mais direto? Normal. Ok. 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 3, 6, 9... Ok. 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 Nando sa dulo. Labas muna pala natin dapat lahat. Baka makapili tayo ng ito. Ito. Healthy yung mga, ano, portways mo kuya. Ano to? Redfoot. Ah, Redfoot to. Iba yan o. Arig ka dito ka muna. 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 Ha? Dito ka muna. Ah, day off ng manager nyo. Dito ka muna. 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 Dito. 10 Pc kasi yung total natin. Medyo may malalaki ng konti. Same ng presyo naman yan e, no? Ayan. Tumatakbo e. Mamatakas sila e. Magtatago sila sa hide e. Bale, pili muna tayo. Uy. Ok Ok Isso é O que é? O que é? É o que é? Ok, tudo é Então, vamos lá, vamos lá Tchau, não sei fazer isso. Não sei fazer isso. A grandeza. Tchau, não sei fazer isso. Tchau. Tchau, não sei. Isso, não sei porque a gente tem que se desilhecer. Essesse-se. Não sei. Mas, para mais, no sei. E aí, não tem problema o mata, o ilôo, o shell. E aí, 7 na, 3, 6, 7. Alam. Red foot também. E aí, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Red foot também, não tem problema. Normal, não tem problema. Não tem problema. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 Ok, conti na lang Pagpipilian natin Na to saan, no? Gando Wag na to Ito na siya Tago na natin sa hide Ito nga Okay lang ba yan? Ano na tayo ba yan? Ito Ito Time Isa na lang Ito siguro Sige, pwede siguro ito Sige ng preso lang naman yung red food Tsaka Ako no Tama ba? Oo Okay Isang puna tayo Isang pung piraso Pero sandari lang kuya Tatanong mo lang Kung ano baka pwede tayo Mag-add ng dalawang red food No? Ganda rin na itsura So Nakapili na tayo Okay ban Mas mahal Nakapili na tayo Nasaampung piraso Torchoids Kuya Maraming salamat Sige Maka na yan Iyanan na natin Baksa natin Ay taga lang Silipin ko lang maigi